Boa noite a todos, estamos iniciando um ano novo, novo ciclo de vida, nova oportunidade que temos para evoluir, para se adaptar às coisas, para programar, para viver essa grande aventura na verdade que é o fato de estarmos encarnados aqui na Terra. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre uma palavra que está muito em voga ultimamente, é uma palavra da moda, a nossa cultura sempre ela está trazendo coisas diferenciadas que de repente entram dentro do nosso circuito e nos fazem ver as coisas diferentes ou um modismo que às vezes passa e é passageiro. E essa palavra é revitalização. Os arquitetos, os urbanistas têm se preocupado muito em revitalizar os nossos espaços na nossa sociedade, na nossa cidade. Então aqueles espaços sombrios, aqueles espaços escuros, espaços sujos, mal cuidados que a nossa cidade contém, eles são limpos, pintados, os artistas se propõem para fazer paredes diferentes, às vezes com pedras, se colocam flores, água, ilumina-se o lugar, colocam-se e bancos e acabam se afugentando desses lugares escuros e sujos, pessoas que ainda não se socializaram. Pessoas que ainda não conseguem conviver normalmente dentro dos padrões exigidos pela nossa sociedade, onde havia às vezes prostituição, tráfico de drogas. Esses lugares acabam sendo iluminados, limpos, revitalizados e organizados para que nós possamos desses espaços usufruir. Revitalização da nossa cidade. O que podemos trazer isso para nós? O que diríamos então da revitalização das nossas casas? As nossas casas também permanentemente são organizadas de uma forma diferente. Às vezes precisamos pintar uma parede, às vezes precisamos trocar uma cortina. Estamos sempre revitalizando, trazendo uma luz, uma cor, uma forma diferente para alegrar o espaço em que nós vivemos. E se nós pensarmos a fundo, todo aquele entulho que às vezes é retirado desses espaços da nossa cidade para torná-los bonitos, quanto entulho nós temos em nossa casa? Se nós parássemos agora sério e resolvêssemos chegar em casa e retirar dos nossos guarda-roupas, dos nossos cantos, dos nossos cantinhos, tudo aquilo que nós não utilizamos, eu acredito que até nós precisaríamos de um caminhão extra para o nosso carro, ou não caberia tudo aquilo que nós guardamos que não é útil. E na hora que nós tiramos isso, que levamos para as instituições de caridade, que nós limpamos, que nós arejamos esse ambiente, nós tornamos a nossa casa mais saudável, a nossa casa mais limpa, mais agradável. E os espíritos daqui da casa, eles têm nos dito também, já vêm nos dizendo há muito tempo, que nós devemos mudar os móveis de lugar da nossa casa, promover a mudança, fazer coisas diferentes. Porque às vezes nós mudamos lá, nós estamos 30, 40 anos e nunca mexemos em nada. Nós nos acomodamos naquela organização e não vemos as coisas diferentes. Aí vocês vão me dizer assim, ah, mas não é possível, porque a minha mesa e o meu sofá estão exatamente nos lugares que deveriam estar. É lógico, eu pensei nisso. Eu organizei a melhor forma de condicioná-los. Será? Mas e por que não mudar? Por que não olhar sobre outro ângulo? Por que não almoçar ou tomar o café numa mesa que está numa localidade diferente? Por que não acordar numa cama que está numa outra posição? Se nós fizermos isso, de repente a gente vai perceber que a mudança é permanente e que isso nos faz bem. Que a nossa casa vai ter um outro ar acolhedor, um ar diferente, que não é a mesmice, que não é aquela condição que fica condicionado e que nós não podemos abrir mão daquele espaço. e limpá-la e organizá-la. Bom, revitalização das cidades, da nossa casa, revitalizar o nosso espaço por onde andamos. Às vezes vamos todo dia para o serviço e todo dia pela mesma rua. Por que não pela rua paralela? Para ver casas diferentes, jardins diferentes, um momento diferente. E daí a nossa, como que fica a nossa revitalização interior? Para nós tirarmos tudo aquilo que é desnecessário na nossa casa e fazer uma limpeza, uma nova organização, acredito até que seja prazeroso e não seja assim tão difícil. Mas quantas coisas que nós temos no nosso interior guardadas, tornando a nossa casa interior espaços escuros, espaços sem luz, espaços tristes, fétidos até? Porque lá guardamos tantas coisas necessárias, rancores, mágoas, medos, angústias, cujo tempo já passou, já se movimentou, não existe mais, não precisamos mais, mas carregamos. Nos tornando fracos, tornando a nossa vida triste, às vezes, deprimidos, outras vezes, e levando as pessoas com que nós vivemos no dia a dia aumentando a dor social. Ao invés de nós iluminarmos o caminho das pessoas, tornar mais fácil o dia a dia das pessoas, porque cada um tem seu fardo, nós carregamos toda aquela tristeza que nós temos, porque o nosso espaço interior está sujo, está lotado de coisas supérfluas, de coisas que nós não visitamos e não temos nem espaço para colocar as coisas novas, as coisas boas, as coisas que fazem sentido, as coisas que vão fazer nos crescer, que vão fazer nos evoluir melhor, se adaptar às novas situações. E nesses espaços nossos interiores, como que fica o sentimento? Que sentimento nós temos que jogar fora? Cada um de per si deve se analisar nesse processo de trazer o novo, de pensar diferente, de revitalizar e ver o que é que eu preciso jogar fora. Por que que eu ainda guardo mágoa daquele amigo que me disse uma palavra, uma frase maldita, no momento em que talvez ele não se sentisse tão bem? Por que que eu ainda guardo isso? que sentimentos que precisam ser renovados, revisitados, revistos e alterados, sentimentos negativos, o que que eu posso fazer para torná-los um sentimento mais leve e mais produtivo? Nesses espaços nossos interiores, no nosso espaço interior, na nossa casa interior, que pensamentos que eu tenho no dia a dia? O pensamento é a força motriz da vida. Nós ainda não conseguimos, no nosso estágio evolutivo, compreender totalmente a força do pensamento na nossa vida, na composição da nossa saúde, da nossa evolução, da nossa alegria. O pensamento é fundamental. Mas nós, às vezes, fazemos questão de guardar lá dentro de nós pensamentos que nós não queremos, de forma nenhuma, colocá-los à disposição, guardamos. E são pensamentos que nos denigrem a nossa imagem, que nos fazem sofrer, que atraem coisas. Nós valorizamos muito no dia a dia o que é negativo, o que é, às vezes, uma coisa que nos acontece num momento qualquer, uma leve batida no carro, um deslize qualquer, nós carregamos, valorizamos esse momento e carregamos ao longo do dia, não deixando de viver as outras coisas tantas boas que a vida oferece. Nós temos verdades construídas lá, que construímos há 20, 30 anos atrás, uma verdade que já está vencida, que já está rançosa. O irmão Leocásio sempre nos diz, os espíritos aqui da casa trabalham com a gente, que nós devemos repensar o pensado. Estar permanentemente repensando isso que eu estou pensando hoje, que eu tenho guardado esse pensamento, no contexto atual, no momento atual, ele é verdadeiro? A minha, que eu construí lá com meus 20 anos, esta verdade ainda serve no momento atual, em 2015, século XXI? A verdade, cada um tem a sua, cada um constrói a sua verdade com a sua cultura, com a sua história de vida, com os seus sentimentos, com as suas emoções e cada um de nós detém apenas uma parte da verdade, que todas elas juntas, no movimento da vida, vão construindo uma verdade maior. Então, será que eu não tenho verdades minhas que eu tenho que jogar fora e trocar por verdades novas, por um momento novo? Sentimentos que nós temos que parar, refletir e pensar o que está nos favorecendo e o que precisa ser eliminado lá naquele caminhão de mudanças, naquele caminhão que vai para o lixo. E o nosso tempo, revitalização do tempo, não sei se existe revitalizar o tempo, mas o tempo. Já é comum na sabedoria popular, quando se diz que quando você vai pedir alguma coisa para alguém, pedir para alguém que não tem tempo. Porque quem não tem tempo, faz. Quem tem tempo de sobra, está perdido, desorganizado, não consegue fazer nada. Por que quem não tem tempo faz? Porque ele é organizado, ele é disciplinado, ele coloca um tempo para tudo, ele prioriza. Ele não tem tempo para guardar nos seus espaços interiores porcarias, leviandades, malditos, mal feitos, palavras jogadas ao vento, ele não tem tempo para isso. Ele prioriza o bem, o trabalho, ele tem tempo, ele se organiza, então ele faz. O nosso tempo, revitalizando, nós precisamos pensar, por exemplo, o que nós estamos aprendendo de novo? Qual o conhecimento que nós estamos nos preparando? Nós estamos num século onde a informação, a tecnologia é altamente avançada. O conhecimento hoje está nas redes, nas redes de comunicação, nas redes sociais o tempo todo. E nós, o que estamos fazendo? Nós vamos desencarnar daqui a pouco? Segundo os espíritos, ficar um pouco de tempo no polissistema espiritual aprendendo também e retornamos para cá. E quando nós retornarmos para cá, está tudo diferente. A civilização está no seu ápice, o que nós vamos encontrar aqui? O sexo, de repente, não será mais como é hoje. Feminino e masculino, gênero, sexual, talvez não mais existam. A ficção é a antessala do futuro? O que hoje nós achamos que é uma ficção, amanhã é realidade. O que nós estamos lendo? O que nós estamos estudando? De repente, estudar uma nova, aprender uma nova língua? O irmão Leucádio sempre nos diz que nós temos que ler, no mínimo, seis a oito livros por ano. Ou doze, quem sabe, um por mês. O que nós estamos lendo desses cientistas, desses intelectuais que estão avançando no tempo para que nós possamos aprender revistas, jornais? O conhecimento ilumina a vida. O conhecimento liberta das nossas incertezas, dos nossos medos, das nossas fraquezas. Então, quando nós estamos aprendendo, buscando conhecimento, nós estamos iluminando o nosso interior, revitalizando nossos espaços e saindo da obscuridade. Não é fácil. E não é fácil entrar nesse mundo interior e fazer esta limpeza. Ver exatamente aquilo que nós precisamos eliminar para nos tornarmos mais alegres. Cujos espíritos da casa, irmão Leucádio, sempre nos pedem que sejamos alegres, desde o momento que nós acordamos. Abrimos os olhos, estamos vivos. Temos a oportunidade de fazer, de concretizar, de sonhar, de pensar, de realizar, de modificar aquilo que está errado. Mas não é fácil nós mexermos em tudo aquilo que está lá, emalacrado. Mas nós temos um instrumento muito poderoso para que nos reequilibre, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. Para que a gente possa revitalizar todos os espaços necessários da nossa casa exterior e interior. E esse instrumento é a prece. Aquela prece que reequilibra você. Não aquela prece que nós utilizamos quando nós estamos mal, quando estamos desesperados, quando algum infortúnio nos acomete. Mas a prece que ela vai dar realmente a força necessária para você fazer a mudança. E aí nós temos o evangelho segundo o espiritismo e o evangelho no lar. A grande importância de se fazer o evangelho no lar. E por quê? Por que fazer o evangelho no lar? Segundo as orientações da doutrina espírita, deve-se fazer uma vez por semana. Ter um dia certo, um horário certo, em que a família, ou se a pessoa é sozinha, apenas a pessoa. Mas a família se reúne, abre o evangelho e discute os objetivos desse evangelho. Reflete sobre as questões para aprimorar o seu cotidiano. O evangelho elaborado pelos espíritos, por Allan Kardec, ele tem cinco partes. Uma parte fala da vida de Jesus, a outra dos milagres, a outra das profecias. Ele explica o que é milagre, como, o que não é milagre no caso, ele fala dos milagres. Das profecias, das palavras, das frases que levaram a igreja a tomar caminhos diferentes, aos dogmas da igreja. E daí tem a parte do ensino moral. E esse ensino moral, ele traduz todas as regras, todas as normas para que nós vivamos bem conosco mesmo e no social. Na nossa profissão, no nosso trabalho. Aí você fala, ah, mas eu já li o evangelho várias vezes, uma, duas, e eu já sei. Eu já sei sobre a caridade moral e a caridade espiritual, já sei sobre o orgulho, o egoísmo. Eu já sei, já li sobre o homem de bem, sobre a família espiritual, eu já li. É verdade, a gente já leu, mas cada momento é um momento diferente. E às vezes, naquele momento do evangelho no lar, naquela reunião familiar, você deixou passar uma frase, uma palavra, que às vezes naquele momento vai fazer uma diferença imensa para você mudar, para você refletir, repensar, mudar uma coisa que você já viu várias vezes. Mas naquele momento, naquele local, naquele contexto, ela vai te ajudar e vai te reequilibrar para mudanças. E como falamos em revitalizar para conhecimento, o evangelho traz também uma série de informações sobre a doutrina, e não só o evangelho. Então, todos os livros que podem ser lidos neste momento, a Gênese, o livro dos Espíritos, você está aumentando o conhecimento, está dando sustância, como as pessoas dizem, à sua vida interior, está se libertando, está aprendendo, está se reequilibrando. Então, o evangelho no lar, ele passa a revitalizar, não somente o teu interior, mas o exterior. Ele ilumina, quando você faz a prece, você se ilumina de dentro para fora. Você ilumina a tua casa, o teu espaço. Os Espíritos da casa nos dizem que quando você faz regularmente o evangelho no lar, quando você está fazendo, você ilumina a tua casa e essa iluminação atinge várias quadras ao teu redor. Você está tirando a obscuridade, o escuro de dentro de você, você está higienizando, quando você faz a prece, o evangelho. Você está higienizando o teu interior e você está iluminando. Você leva também a luz a outras pessoas. Passa a ser criada, tranquila e ao invés de você levar a dor social, você leva as pessoas o prazer da tua companhia. A alegria de estar juntos, a alegria de estarmos todos encarnados na Terra neste século 21, neste ano de 2015, cada um com sua proposta, se adaptando aos problemas que nós encontramos e evoluindo juntos para um mundo melhor. Revitalização é necessária lá fora, na nossa casa, no interior. E a prece nos auxilia, nos equilibra para que a gente tenha força e coragem para mudar e jogar fora o que é preciso. Agradeço a atenção de todos e vamos dar continuidade aos trabalhos desta noite. Maravilha. Maravilha. Badal